A CIDADE NO BRASIL Este ano foi para bem mais do ano passado Para conseguir mais futebol E agradecemos os racionadores do Facing, Coforental, Universidade Central E o meu parque central de Língua Obrigado Oi meu nome é Marcelo, Eu sou de Pedro Bruno Cavaleiro Estou disputando para campeão Em A65 Com a Júnior E Estou vendo Porque tem muitos pilotos bons Também aqui E o ano passado já fui campeão E Júnior Está aí vice campeão Mas este ano estamos disputando Para campeão Olá meu nome é Cristiano Ronaldo Eu sou de Pedro Bruno Cavaleiro Para superar o campeão Meu ano foi muito bom Terminei no Paraguai Terminei terceiro No Paranaense quarto E este domingo vou estar disputando Eu estou muito confiado E se Deus quiser eu vou ganhar Seus patrocinadores? Seus patrocinadores Quero agradecer ao Kiko Reusche Andes Ao Socoran E também quero agradecer ao Arredondo mesmo Muito bem, bom dia, tudo bem Nossa amável audiência Eu sou o Dr. Sandro Arredondo Eu sou o exército chefe da equipe Arredondo Racing É uma equipe que tem quase 5 anos já de duração Desde os meninos sendo pequenininhos Eles começaram nesse esporte Começaram a gostar desse esporte Pelos tios Pelos tios que eram envolvidos A corrida de Velocross Os Cavaleiros Gerardo Cavaleiro O Fred Cavaleiro Que é o meu cunhado Então pelo tios deles Eles começaram a gostar desse Começaram isso aí Começou a paixão E até agora a gente Firme e forte aqui Hoje em dia graças a Deus A gente é campeão do Mato Grosso Em uma das categorias E também a gente é campeão do Paraguai Paranaense em algumas categorias A gente recorre tanto do Brasil Como do Paraguai Participando nesse esporte Que é a paixão da gente Eu sou médico E de segunda a sexta De sábado e domingo E me explico a fase Viajar com meus filhos Pra ver o negócio do Motocross e Velocross E é uma paixão grande E estamos nisso aí Até onde Deus quiser Tchau 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 Tchau